Cair não leva dano Em Hollow Knight o jogador não é punido ao cair de grandes alturas E isso nos é ensinado de uma forma muito criativa Pois você já começa o jogo caindo de um precipício e pior Sem poder ter controle algum sobre o personagem E essa foi uma grande sacada no level design do jogo Porque o jogador não pode fazer nada a respeito Se não apenas observar atentamente o que está acontecendo E o que vai acontecer ao cair no chão E como o personagem segue ileso após a queda Isso já fica explícito para o jogador Ao mesmo tempo em que ele observa o cenário magnífico do jogo Sem precisar em momento algum ler textos enormes Indicando que ele não leva dano após cair de uma altura muito grande